Cris Oficial É bom praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada E farra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Em nome de Flamengo, Zéua Branca, Piauí Alô, Ramos Alto Sintem, Floriano Alô, Alambra Luan Olha aqui mais um caminhão Chegando do Maranhão com o rogado Olha aqui, sábado, pó quebrou Hoje nós volta a pegar Tatei no pé de serra, embaixo do Juazeiro Fecheirão na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando com a ladinha Mas engolindo o canetino, agosto com dois sim E farra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada E farra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada, é paquejada, é paquejada